Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um vídeo para vocês, hoje eu vou estar trazendo a especificação básica dessa motherboard, ela é uma placa-mãe da P7V800Pro-M com espelho, tá bom? Aqui está a especificação dessa motherboard, ela é uma placa-mãe de socket LGA775, a plataforma Intel, processadores suportados que é o Core 2 Duo, Pentium 4, Pentium Dual e Celeron D, bus de sistema que é o 1066MHz, o chipset dessa placa-mãe que é o Via P4-M800Pro, memória, bancos de memória, tem duas entradas de 184 pinos DIN, frequência de memória DDR400, DDR2 533MHz, máximo de memória suportado 2GB e canal suportado é Dual Xenio, bom, slot de expansão, AGP tem uma entrada, PCI tem três entradas PCI, na cor azul, e na cor laranja tem a entrada GP, em outros tem uma entrada CNR, armazenamento RAID, que é o IDE PATA 2, SATA 1.52, RAID SATA 3.0.1 e essa placa-mãe ela possui um vídeo integrado, sim, chipset de vídeo, nu, o máximo MB, 64 MB compartilhada de vídeo, e o áudio integrado é o chipset Realtec ALC655, de seis canais. Também pessoal, rede integrada, chipset, via VT6103L, velocidade de 10 a 100 MPs, e isso são os detalhes dessa motherboard, que a marca é PITRONIS, né, o modelo é P7V800 PRO-M, tá bom? Ela tem uma placa, ela é uma placa-mãe chamada intriga, por quê? Porque você pode tanto usar pente de memória DDR2, como pente de memória DDR1, tem duas entradas DE, duas portas SATA, tá, duas entradas de entrada USB interno, adicionais com quatro portas do USB, USB, tá? Entrada CNA e flop, três entradas PC e uma entrada GP, tá bom? Socket processador, 20 pina, tensão de 12 volts, tá? E aqui tá as entradas aqui, PS2, teclado mouse, porta serial, porta paralela, que seria o COM ILP-T1, PGA, quatro portas USB de 2.0, RJ45, Line In, Line Out, também entrada microfone, tá aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima!